Essa coisa de ser conhecido sempre foi um drama para muitos escritores, né? Porque muitos livros, mesmo sendo vendidos, não tinham esse costume de aparecer os autores, né? Tem até uma história clássica do Antônio Maria, que se passou pelo Carlos Heitor Coni para conquistar uma mulher durante um voo. E sempre foi um drama, né? O próprio Tiago de Mello dizia que o grande sonho dele era ter acontecido com ele o que aconteceu com Jorge Luiz Borges, que uma vez numa rua de Buenos Aires foi reconhecido por um caminhoneiro, né? Então eles sempre tiveram esse drama, mas quem melhor definia isso era o Ferreira Goulart, que uma vez ia andando por uma rua de Copacabana e uma figura popular grita para ele assim, vai ali o famoso Ferreira Goulart e eu não sei o que ele faz da vida, né? Hoje a gente vai conversar com o João do Ederlein, que é um grande poeta que surgiu na internet e tornou-se um best-seller. Quer dizer, a internet quebrou o paradigma do desconhecimento dos autores. Me apaixonei infinitas vezes antes de me apaixonar por você. Me apaixonei pelas palavras, pela minha melhor amiga, pelo cachorro da minha vizinha e pelo gato da minha tia. Me apaixonei pelos dias de chuva na cidade, pelos filmes de terror que eu tanto temia. Me apaixonei por algumas bandas e por uma música na rádio que eu ouvi até enjoar. E daí eu me apaixonei por você, por suas palavras, pelo cachorro da sua melhor amiga e por seus três gatos. Me apaixonei pelos dias de chuva na sua cidade e por saber que seu gênero preferido também aterrou. Me apaixonei pela banda que você ouvi e pela playlist que eu ouvi até enjoar. E ainda não enjoei. Eu me apaixonei infinitas vezes por você. João, uma coisa interessante da sua carreira como poeta é que ela começa na internet. Quer dizer, é a partir desse fenômeno da internet que você termina por publicar o livro e o livro torna-se um best-seller. Como é que foi essa dinâmica aí, esse trabalho? Por mais linear que possa parecer, não é praticamente nada linear. A única coisa linear nessa história toda é que o espaço continua sendo o mesmo, que era a internet. Mas se a gente for entrar em conceitos, a gente vai ver a não linearidade disso tudo. A partir do momento que eu comecei por um blog, depois por um microblog, depois por Facebook, depois por Instagram, agora no Twitter, e que às vezes eu tenho que manter a presença mais de um lugar com os textos, e ver que eu comecei com frases curtas, passei para escrever contos, passei muito tempo escrevendo crônicas na internet, conquistei o público com as crônicas, conquistei outro público com os contos, aí introduzi a poesia, conquistei um outro público com a poesia e fui só agregando ao público até inventar, criar o meu formato de ser significados, que nada mais é do que pegar um pouco emprestado o gênero do verbete e dar a minha visão em cima daquilo ali. uma visão particular em cima das palavras que já existem, que todo mundo conhece. Isso tudo começou meio que, não foi sem querer, não vou dizer que foi sem querer, porque eu quis, né? Para você criar um blog sem querer, né? Só que eu queria postar minhas coisas nos textos, queria que as pessoas lessem, mas eu queria ser escritor, queria viver de contar a história. E eu não sabia, mas eu não fazia a menor ideia de que aquele, de que aquilo, né? De que a internet poderia ser o lugar em que ia me levar para realizar esse objetivo. E comecei na internet, a gente mede muitas coisas por seguidores, por mais que seguidores não sejam o melhor medidor de qualidade ou de sucesso, enfim. Mas as coisas lá funcionam assim, quanto mais seguidores você tem, maior o seu público e maior as chances das pessoas, de pessoas novas conhecerem o seu trabalho. E a reação dessas pessoas ao seu texto, ao seu, a sua poesia mesmo, né? Vamos dizer. Porque me parece que não era um público muito afeito à leitura da poesia. Não. Alguns sim. E que eles acessam a partir da internet, como é a reação desse público? Eu acho muito interessante que a gente pega um público, dá para dividir meu público em dois, né? Aqueles que são leitores de poesia, e aqueles que não leem poesia. Ou melhor, que começaram a ler poesia. Percebi isso quando faço os lançamentos dos meus livros ou leio as mensagens que me mandam de pessoas que constantemente dizem que não se interessavam por poesia, ou que achavam que poesia era apenas uma coisa X na cabeça deles e perceberam que poesia é muito mais, pode ser muito mais do que aquilo que eles pensavam e que eles podem gostar de poesia. Então, eu tenho esses dois tipos de público que me agradam muito. e foi muito legal ver a receptividade das pessoas, especialmente com esse tipo, com os meus gêneros, com as minhas poesias de ressignificado, porque eu vejo que as pessoas, elas se identificam com o que elas estão lendo ali e elas querem passar adiante. Então, se você procurar nas minhas redes sociais e ver as postagens com esses significados, se você olhar os comentários, o que mais vai ter é alguém mandando para outra pessoa, parcando outra pessoa. E, assim, o que mais me surpreendeu foi essa vontade de pessoas passarem a poesia adiante. Porque eu leio poesia desde pequeno. E uma das primeiras poesias que eu li foi uma do Mário Quintana, que meu avô recortou do jornal e me deu. Ele fez o primeiro compartilhamento físico de poesia. Ao invés dele me marcar no Instagram, ele recortou e me entregou a poesia. E eu sinto que toda vez que alguém está marcando alguém, se aquilo fosse um jornal, se aquilo fosse 20 anos atrás, ela está recortando aquela poesia e ela está mandando para a pessoa. Eu acho que essa sensação é muito legal. Você fala do Mário Quintana e sua poesia... Eu não gosto de falar dessa coisa de influência, mas ela dialoga com alguns poetas. Você trabalha muito com essa relação da paixão, do amor, numa linguagem muito direta, muito clara, que lembra, de certa forma, a poética do próprio Quintana, que era uma poética muito... O Quintana, inclusive, dizia isso. Dizia, eu escrevo para que as pessoas me leem nos bancos do jardim, das praças. Então, quer dizer, também como é essa sua forma poética? Quer dizer, quais são os seus elementos de trabalho mesmo poéticos? Porque você mantém o discurso poético, embora falando de coisas comuns e com uma certa prosa leve. Quer dizer, como é esse trabalho na sua poética? É o poético no comum. Minha poesia, ela fala de mim, em grande maioria. Ela é o meu ponto de vista sobre o mundo ao meu redor, especialmente sobre os sentimentos, como o amor. Sempre me propus a escrever sobre os sentimentos. Sempre me propus a expor para as pessoas aquilo que eu penso sobre as coisas que eu sinto. Porque o amor, ele é, de certa forma, universal. Eu sinto amor, você sente amor. Mas, muito provavelmente, a forma que eu vejo o amor não é a mesma forma que você vê o amor. E eu sempre senti o interesse de descobrir como as outras pessoas viam os sentimentos. Não tem como não dizer que eu não tenho influências do Quintana, porque ele foi o primeiro poeta que eu conheci. Mário Quintana foi o primeiro poeta que eu li e por muito tempo eu guardei alguns dos pretextos, alguns dos ideais que eu formei, na verdade, vieram de poesias do Quintana. Quando o Quintana disse que quem faz um poema salva um afogado, na cabeça de um garoto que nasceu em 96, que cresceu com a internet, eu pensava, poxa, se o Quintana tivesse um Instagram, quantas pessoas ele teria salvado? Quantas pessoas a poesia dele poderia ter alcançado também? E eu gosto dessa forma com que o Quintana trata de sentimentos comuns a todo mundo e se quer que seja lido em momentos de tranquilidade, em momentos do café, do banco da praça, no ônibus. Eu gosto dessa ideia. Um dos elementos copoéticos que eu mais procuro trabalhar é a simplicidade, porque eu quero um convite das pessoas quando abrem os meus textos, eu quero que elas me convidem a entrar no cotidiano delas. Eu não quero ser uma reflexão pesada, densa, eu quero que elas se sintam bem com a visita que os meus textos fazem diariamente. Porque quando a gente está na rede social, é um pouco diferente do livro. O livro eu pego ele aqui e falo, opa, eu vou começar a ler. Eu já abri a porta. Na rede social você está lá, do nada, poesia. Quem me segue, né? Está vendo a foto da tia, dos amigos, o evento do fim de semana, poesia. Então, meio que a pessoa não abriu a porta para mim. Então, é o meu jeito de dar um toque-toque, posso entrar e quase sempre a pessoa dizer, claro, o seu momento. Porque a pessoa está lendo, ela sabe que ela vai, de alguma forma, ficar um pouco mais leve. Então, procuro trabalhar com a leveza, trabalhar sempre com os sentimentos e buscar despertar reflexões das pessoas sobre os próprios sentimentos dela. Tudo que eu escrevo, a grande maioria, é em primeira pessoa. Eu não faço um manual de como amar alguém. Eu digo qual é o meu manual de como amar alguém e mostro bem nítido que esse manual não está escrito direito ainda e que tem um monte de rasura nele. É isso que você vai encontrar quando me lê. E há um certo quer cotidiano na sua poesia também, né? Quer dizer, você fala de objetos que você vê na rua, de cenas que você vê na rua, quase que fazendo uma crônica em termos de poesia, né? Também é uma característica forte da sua poética. Sim, eu sempre quis escrever sobre o cotidiano. Antes de me jogar no mundo da poesia mesmo, de produzir cada vez mais poesia, eu escrevi muito crônica, né? Eu gosto de cronistas, porque eu sempre me senti atraído pela leitura rápida, né? Tem uma poesia, uma crônica que eu não lembro exatamente como ela é, porque eu li quando eu estava no colégio, acho que eu tinha uns 13 anos, que era... O que eu lembro era, falava sobre a situação cotidiana de parar no sinal vermelho. Muitos cronistas escrevem sobre o sinal vermelho. E eu me realizei quando eu escrevi a minha crônica poética sobre parar no sinal vermelho, que está no meu primeiro livro, eu sei significados, mas todo o capítulo ele abre com uma poesia. É esse, isso aqui é a cidade, é o capítulo. Eu não vou ler ele todo, mas ele começa com Vivo você no carro hoje mais cedo, cheio de pressa, parada no sinal do meu lado, tirando as coisas da sua bolsa e botando no banco. Tirando do banco e botando na bolsa. Eu estava indo para a faculdade, estava indo para o NB, e eu jurei que do carro do lado estava a minha ex. Tinha certeza. E aí por algum instante passou isso tudo na minha cabeça. Até eu lembrar que ela não dirige. Ela não sabe dirigir, porque eu sempre dei carona para ela. Só que isso, por algum instante a minha mente ignorou esse fato e ele falou, meu Deus, ela está ali. Isso é trava. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu falei, cara, eu preciso escrever isso. E eu falei sobre esse cotidiano de olhar para o lado no carro e o que você vê na janela do lado. Naquele dia eu vi isso. Então eu gosto disso, de descobrir, saber que tem poesia no engano do seu vizinho de semáforo. Há também um fato curioso no seu trabalho, chamou a atenção durante a leitura. Eu tenho lido alguns poetas de internet, enfim, eu sou convidado para jurados, concursos de poesia, enfim, essas coisas todas. E eu percebo que essa nova geração de poetas, eles têm uma linguagem mais da música do que propriamente da poesia formal. Há uma diferença entre a letra de música e a poesia formal. Você quebra um pouco esse paradigma, digamos assim, porque me parece que as suas leituras vêm mesmo dos livros de poesia. Ela não passa pelo discurso da música, da letra de música. Quer dizer, há uma verdade nisso? O que você acha dessa? Assim, eu não sei dizer sobre os outros, os outros autores, os outros poetas que estão na internet. Mas eu tenho muita influência da música, especialmente do rap. Eu gosto muito de escrever com rap por causa da estrutura. Nos meus textos, na minha poesia, eu gosto de focar na estética e no ritmo. Eu quero que as pessoas deslizem os olhos enquanto elas lêem. E eu sei que para elas fazerem isso, os olhos têm que sentir um certo ritmo no que elas estão lendo. Só que eu tenho também muita influência de poetas, de autores. Não só de poetas como Quintana e o Drummond, mas com alguns poetas mais contemporâneos, mais recentes, digamos, que é a Rupi, a Longleaf, a Amanda Lovelace, que trazem essa coisa que também se inspiram em outros autores, outros poetas formais. Então, acho que as minhas inspirações se inspiram nas inspirações parecidas com as minhas. Então, tem muito esse mix. E eu sempre que vou procurar botar algo no papel, no papel, assim, num formato escrito, eu procuro entender o espaço em que eu estou trabalhando. E, tanto que eu acho engraçado, porque muitas vezes, às vezes, quando eu também estou com os outros poetas, sei lá, em alguma bienal, sempre tem aquele momento vamos declamar nossos textos, peguem o livro de vocês, escolham um trecho para vocês lerem. E eu sempre fico um pouco incomodado, especialmente com o primeiro, porque eu falo, meus textos, esses textos, não foram feitos para serem falados. Eles foram feitos para serem lidos. sempre que alguém lê ou honra esse significado em voz alta, eu falo, está errado, cara. Não é que tem um jeito certo aqui. Você lê para você. Então, acho que tem um pouco a ver com essa coisa da música, porque eu acho que a música, ela foi escrita para ser cantada. E, talvez, essa influência, ela passa despercebida e algumas pessoas, elas comecem a escrever textos para serem lidos. E vão cada vez se aproximando mais com a poesia islam, com o buron poetry, com a música. Eu escrevo para que as pessoas leiam. Então, acho que aí eu me aproximo ainda mais aos escritores, aos poetas, com essa estrutura mais formal, digamos assim. Por mais que eu não siga métricas, e eu entenda as métricas, e por algum tempo eu escrevi nas métricas, eu acreditava que eu tinha que escrever em soneto, eu tinha que escrever várias coisas em soneto para descobrir que eu não queria escrever em soneto. Eu li muito Augusto dos Anjos, e eu adoro Augusto dos Anjos, mas as influências do estilo de Augusto dos Anjos nas minhas poesias, elas são muito pequenas. Por quê? Eu gosto tanto dele que eu vi que não era o tipo de coisa que eu queria, não era o estilo que eu queria seguir. Mas é aquilo, nem tudo que a gente faz reflete exatamente aquilo que a gente gosta, né? Às vezes eu gosto de coisas que eu não estou fazendo. Essa é uma preocupação com a forma da poesia, de certa forma. Embora você trabalhe, pelo menos nos dois livros, sobretudo no livro dos Ressignificados, que foi o que eu li, trabalhe com o verso livre, da poesia moderna, sobretudo, há um certo cuidado com as palavras, há uma certa intenção de trabalhar com a palavra, embora você não trabalhe com o hermetismo da poesia, mas você tem um certo cuidado no uso de cada palavra, né? Também como é essa sua relação direta com a palavra? Para mim, nenhuma palavra tem que ser botada ali em vão. Não tem por que botar nem artigos, nem conectivos, nem comparativos, nada tem que ser botado ali em vão. Acho que cada palavra que você está escrevendo, seja numa prosa, seja numa prosa poética, seja num verso, ela tem um peso, ela tem uma razão de estar ali. Se você for ver dissertações do Enem, cada termo ali tem um peso que pode retirar uma nota sua ou acrescentar uma nota sua. Quando você vai escrever, por que na poesia deveria ser diferente? Na poesia deveria ser ainda mais importante, porque você não tem que cumprir com 40 linhas. Não, você está livre. Eu gosto do verso livre porque ele me permite explorar além da métrica. Porque eu escolho quando eu vou para a próxima linha, eu escolho onde o olho do leitor vai estar. Então, se eu fizer um trecho, um verso inicial enorme, e o segundo tem uma palavra só, é porque eu não quero que o olho dele seja próximo daquela segunda palavra quando ele estiver terminando o primeiro verso. Nenhum dos espaços, nenhuma das linhas, nenhum dos versos foi feito ao acaso. Tem muita gente que brinca na internet, que tira sarro, que dizem que hoje em dia todo mundo faz poesia, que tudo é poesia, porque houve essa difusão dos versos livres e essa possibilidade das pessoas experimentarem os versos livres. E aí eles ficam tirando sarro, dizem que é só escrever uma frase com uma palavra em cada linha e você fez poesia. Como se as pessoas que fazem poesias em versos livres não tivessem pensado quando eles vão para o lado, quando eles vão para o próximo verso. E eu acho que ali eu consigo ditar ritmo, como eu comentei que eu gosto do ritmo. Quando eu ponho uma palavra só num verso, eu estou dizendo essa palavra é importante. Estou dizendo não leia ela rápido. Você vai ler ela aqui. Eu quero brincar com a cabeça da pessoa quando ela está lendo. Eu quero ser um guia. Então se você pensar que cada palavra tem um peso individual para cada pessoa baseada na vivência dela, você vê que as palavras elas têm fases infinitas. E essa é a proposta da ressignificação. Os ressignificados eles nasceram como uma proposta de prática para mim enquanto escritor. Eu falei, poxa, eu acredito que se eu começar a escrever sobre as palavras do mundo e tentar identificar o que cada palavra significa para mim, eu vou ter um controle maior sobre as palavras, eu vou ter um domínio maior sobre o que eu escrevo e eu vou ter um controle sobre o peso que eu consigo botar em cada palavra porque eu vou entender melhor cada palavra para mim. Então era uma prática, era uma prática para eu conhecer melhor as minhas palavras e que acabou virando um projeto e virou um livro porque eu acho que foi uma proposta que as pessoas se identificaram, tipo, você aprendeu o que é verde no jardim de infância, verde é a cor da grama e quando a gente tem 20 anos talvez verde seja a cor da grama mas também a cor do olho de alguém e quando você tem 33 pode ser que verde seja a parede da primeira casa que você comprou. As coisas mudam. e a gente tem que se propor a voltar atrás. Uma coisa interessante também é o Ferreira Goulart que ele dizia que não acreditava em inspiração. Mas ele dizia que a poesia tinha que vir do espanto. Quer dizer, quando determinada coisa o espantava aquilo daria uma poesia. ele é um dos poemas mais conhecidos dele quando você for embora moça branca como a neve me leve ele diz que vinha em Moscou e de repente houve uma revoada de pombos e por trás da revoada veio essa moça e ele fez o poema em cima pensando na moça. era esse espanto que ele precisava para construir a sua poesia. Como é que se dava o seu processo? Quer dizer, quando é que você vem esse espanto para escrever um poema? É meio similar. Eu acredito que o espanto ele é um outro jeito de dizer um desequilíbrio ou algo fora do normal ou um incômodo artístico é o extraordinário no meio do seu dia a dia. Então assim, ele está presente em todos os espaços. Se ele não tivesse Ferreira Goulart não estivesse olhando para a direção em que ele estava olhando enquanto a revoada de pombos subiu ele talvez não teria tido aquele espanto. Acho que espanto e inspiração são praticamente a mesma coisa. Mas eu acho que espanto de fato explica muito melhor porque inspiração talvez Ferreira Goulart não gostasse desse termo da mesma forma que eu não gosto muito porque parece algo muito divino. Parece que a inspiração é algo para escolhidos. Você tem inspiração porque você é especial porque aquele momento é especial e o espanto é algo que se a gente prestar atenção o suficiente nas coisas do nosso dia a gente constantemente vai se deparar com ele. E o meu espanto o meu processo ele é caótico irreverente ele não me obedece. porque eu já escrevi em balada em que eu estava em festa com amigos e eu vi de longe uma mulher e tipo achei ela muito bonita mas criei toda uma história na minha cabeça e eu com os meus amigos a gente estava com a ideia de qual é o nome dela. E essa foi a graça. Não teria graça eu perguntar o nome dela. A graça era pensar qual era o nome dela e eu escrevi um texto eu sentei eu tenho o artifício do celular eu sentei peguei o bloco de notas e eu escrevi um texto sobre aquele momento e é justamente sobre qual é o nome dela eu falo meus amigos acham que é Camila eu acho que é Carol e falo tudo sobre aquilo e o que eu estou vendo naquele momento. Já escrevi como eu comentei olhando para a janela do lado no carro na hora do semáforo fechado já tive espantos voltando da aula andando pelo shopping eu acho que eles eles aparecem no nada só que eu não tenho essa relação de eu concordo também que dizem acho que Drummond 99% transpiração foi Drummond? 10% de transpiração é 1% de transpiração 99% de transpiração eu também acredito nessa vertente não sei se seria 99% eu botaria 30% 70% porque se hoje eu sentar na frente do meu computador para escrever e me permitir sentir e olhar as coisas ao meu redor e a minha vida e me permear com outras poesias e com outras obras de outras pessoas é como se fosse um aquecedor a arte é um aquecedor e eu preciso estar na temperatura certa para escrever às vezes o espanto já me coloca na temperatura e às vezes eu posso ir me aquecendo nem sempre isso vai funcionar nem sempre eu vou sentar vou de fato escrever mas eu acredito que de 10 vezes que eu sentar para escrever por querer escrever estou com essa vontade mas não achei o espanto não foi dessa vez eu consigo 7 vezes é meio que acho que cada escritor tem o seu ritual de como a gente se entende de certa forma como a gente vai puxar isso da gente vamos tirar os seus livros o livro dos 10 significados já vendeu mais de 100 mil exemplares o Coração Granada já vendeu mais de 20 mil exemplares acho que chegou nos 20 agora eu estou meio por fora essa receptividade de certa forma ela espanta como é que você recebe isso? eu nunca fui bom com número então para mim realmente quando alguém me fala 100 mil eu não consigo mensurar o que são 100 mil exemplares eu tenho uma eu meço isso quando eu chego numa bienal e eu vejo uma fila enorme de pessoas querendo que eu autografe o livro delas ou quando eu vou palestrar em algum lugar sobre poesia e eu vejo centenas de pessoas ou quando eu vou no meu antigo colégio para dar oi para os meus professores e eu vejo alunos quase 10 anos mais novos que eu falando ah você é uma capoeta eu gosto das coisas que você escreve aí que eu que eu sinto o que são 100 mil pessoas? 100 mil pessoas são essas pessoas 100 mil pessoas é aquela aquela garota que no avião de São Paulo para Brasília me reconheceu na fileira da frente e veio conversando comigo e foi virou uma amiga de escala né é quando eu vejo isso aqui acontecendo e isso por si só me ajuda a entender o número 100 mil isso está acontecendo câmeras sabe o interesse em conhecer a obra o que tem o que leva então eu posso dizer que sim é um espanto aí né é um espanto a primeira vez que alguém parou na rua e falou eu gosto dos seus textos eu fiquei tipo eu? tipo eu não porque acho que quando eu comecei a escrever a última coisa que eu esperava que acontecer é que alguém fosse me parar na rua para falar que gosta da minha poesia é aí que está o 100 mil né é aí que está o espanto eu acho isso incrível o desejo do Tiago de Mello que uma vez numa rua de Buenos Aires vi um caminhoneiro reconhecer o Borges ele disse era meu sonho de num Brasil um caminhoneiro me reconhecer cara isso é louco eu estou falando aqui com o o João sobre poesia e a poesia é uma coisa muito marcante é uma poesia é algo que fica pela vida fora eu terminei de ler um livro interessantíssimo Intima Fuligem da Astrid de Cabral que é uma poeta manauara mas que tem um sentimento do mundo e ela esse é o livro da maturidade dela onde a Astrid trabalha com dores com a dores das perdas com a dor da morte com a dor de um sentimento profundo mas ela trabalha isso com uma certa leveza com uma certa pureza que quase a poesia dela retoma a infância retoma a brincadeira de se domar a dor este é o grande ensinamento que fica do livro Intima Fuligem da Astrid Cabral uma poeta fundamental e fantástica de ser lida João muito obrigado por sua participação aqui no Leituras e mais sucesso ainda para o seu trabalho eu agradeço o convite eu agradeço o tempo e que a gente se esbarre mais vezes poeticamente por aí prazer obrigado prazer Tchau Legenda Adriana Zanotto